O presidente suspeita a reunião. Queria que eu vou abrir agora. Vai lá. Eu estava abrindo o estrito. Deu, deu. Suspendo, nós vamos lá votando e voltando. Suspendo a reunião. A reunião fica suspensa. Aqui é rapidinho. Tem dois projetos de lei e quatro que ele vai. Vamos lá. Vamos lá começar os pareceres aqui. A presidência informa-se bem da seguinte correspondência. O ofício do senhor Rodrigo Colombini, promotor de justiça, segunda promotora de justiça do Comarca de São Sebastião do Paraíso, publicado no Diário Legislativo em 3 de 2 de 2019 o presidente da Informação Relativa ao Acrimimento nº 9.2669, de 2017. Passa-se a primeira fase da ordem do DIC, compreendendo a discussão e a votação de parecer sobre proporções sujeitas à apreciação do plenário. Projeto de lei 919, 2015, primeiro turno, expus sobre a divulgação na internet dos valores recadados no estado do Concemeas da Energia Elétrica. Autor do deputado Sábio Souza Cruz. Na condição de relator, com o relatório pronto, passa a emitir o parecer. De autoria do deputado Sábio Souza Cruz, a proposição em EPIC, resultante do desequivamento do Projeto de Lei 5.154, 2014, expõe sobre a divulgação na internet dos valores recadados pelo estatuto com o ICMS da Energia Elétrica, na forma que menciona. A matéria foi distribuída à Comissão de Constituição de Justiça e à Comissão de Defesa do Consumidor do Condomínio. A Comissão de Constituição de Justiça deu análise preliminar, concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma sobre o estudo número 1. Agora vem o projeto desta comissão para receber o parecer quanto ao mérito nos termos do artigo 108, combinado com o artigo 102, 4º, do Regimento Interno. No que diz respeito ao mérito do projeto de lei, consideramos extremamente oportuna e conveniente a medida proposta. Como é de conhecimento de todos, e já foi debatido nesta comissão, a estrutura tributária brasileira é injusta, considerando que os grandes contribuintes se organizam e conseguem obter benefícios fiscais do governo, ao passo que os pequenos consumidores pagam por essa diferença, na medida em que o governo precisa de incrementação da tributação nos setores essenciais, onde praticamente não há sonegação, como é o caso da energia elétrica. Tendo em vista que a tributação da energia elétrica em geral é uma das mais altas do país, e a capa para o consumidor final, a proposição tem por objetivo constitucional à população a tributação da energia elétrica e a distribuição da carga tributária, de modo que possa pleitear uma tributação mais justa. Por fim, como consignou a Comissão de Constituição de Justiça, a proposta vai ao conto da Lei Federal de 12.527, 2011, que regulou a acesso à informação, por isso no inciso 33 do artigo quinto da carga maior, sendo dever do órgão e entidades para o governo, independente desse requerimento, a divulgação em local de fácil acesso, no âmbito de seus competências de informação, de interesse coletivo ou geral, por ir produzido ou custodiado. Dessa forma, merece aplauso a intenção do autor de garantir maior transparência à gestão do dinheiro público, mais especificamente daquilo que é arrecadado por meio da tributação, a energia elétrica. Em face do esposo, por exemplo, a aprovação pela Lei nº 939, de 2015, na forma de substituir nº 1, apesar da Comissão de Constituição de Justiça. Em discussão, o parecer, relator Felipe Tchê. Não há vento quem queira discutir, o parecer está em votação. Aprovado por unanimidade na comissão, pois todos permaneceram como estão. De autoria do deputado Antônio Carlos Aran, o projeto de lei e exame dispõe sobre a proibição de selecionar a quantidade de submeter aos consumidores à conferência de mercadorias após ser efetiva a pagamento e a liberação pelos caixas de resultado. A matéria foi distribuída na Comissão de Justiça, desenvolvimento econômico, defesa dos consumidores, a Comissão de Constituição de Justiça em análise preliminar com o grupo da Justiça de Constituição na Alegria e a Provisão Original. Agora vem o projeto a este órgão colegiado para receber, parecer quanto ao merda nos termos do artigo 188, combinado com o artigo 102, inciso 4, do regimento interno. A proposição em análise tem profissionalidade de impedir que os estabelecimentos comerciais situados no Estado submetam aos consumidores à conferência das mercadorias depois de serem efetivados o pagamento e a liberação pelas caixas de resultado. De acordo com a Comissão de Constituição de Justiça, o Estado pode editar normas a esse respeito regularmente por meio de competência residual e não há óbvios à tramitação da matéria nem dispositivo na legislação federal em conflito com o resto do projeto. De acordo com a Comissão de Constituição de Justiça, o Estado pode editar norma e esse respeito regulamento por meio de competência residual e não há óbvios à tramitação da matéria nem dispositivo na legislação federal em conflito com o texto do projeto. Do que diz respeito ao mérito, no âmbito dessa discussão, entendemos que o consumidor não pode e não deve ser praticado em sua relação consumirista, sendo fundamental a proibição de práticas contagiadoras e abusivas. De fato, como observou o autor, em sua justificativa em certo estabelecimento econômico ao consumidor, após realizar o pagamento para as mercadoras que adquiriam, obrigada a passar por uma espécie de revista, na qual o funcionário conferece produtos de acordo com a nota fiscal. O artigo 6, inciso 4, do Código de Defesa dos Consumidores, se lese como direito básico na proteção contra métodos comerciais, coercitivos ou desleais, bem como prática e cláusula abusiva ou impostos no fornecimento de produtos e serviços. Desta forma, observa-se que a lista de direitos básicos é meramente exemplificativa. que permite o reconhecimento de outros direitos do consumidor. Também, em seu artigo 39, o CEDC estabelece em rol, meramente, exemplificativo da prática abusiva e proibida, e que não impede a previsão de outras que tenham potencialidade ou de venham alisar o consumidor de produtos ou serviços. Assim, o CEDC mostra a versão de agência abusiva por parte do funcionador, como é o caso da conferência e da revista de mercadorias, após a quitação pelo comprador. Em vista dessas considerações, entendemos que o projeto vai em conta de uma demanda concreta existente para o Estado e constitui uma medida adequada para atender em prova da defesa dos direitos do consumidor. conclução. Em face do exposto à opinião, se a aprovação do projeto de lei nº 1024-2015, em discussão, parecer, aqueles que concordam com o parecer desse relator, permanecem como comissão. Aprovado por unanimidade. Passamos à terceira fase. Passamos à terceira fase do ordem do DIC, que compreende o recebimento, a disposição e a votação e a promoção da comissão. Sob a mesma requerimento do deputado Duarte Bechir, seja realizada a visita desta comissão Secretaria de Estado da Fazenda, SEAC, para discutir o decreto 4739 de 2019, que limita a isenção do IPVA à propriedade de veículo de valor histórico ou de coleção, com no mínimo 30 anos de fabricação. Em votação, requerimento. Aqueles que concordam, permanecem como estão. O que é o meu requerimento? O senhor é deputado, senhor presidente da Comissão de Defesa do Consumidor e Contribuinte. O deputado que se subscreve requer a vossa senhora dos termos regimentais, seja encaminhado a pedido de informação à Agência Nacional de Aviação Civil, ANAC, à empresa Americanais, para que preste crescimento a essa comissão sobre o contativo de atraso, cancelamento de voos, comparativo de aeronaves que operem, por exemplo, com relação a outros capitais, registro de acidentes e histórico de manutenção do aeronave da empresa Americanais, colégio de Timbelo Horizonte, Confins, desde o início das suscetividades. Requer ainda que os crescimentos ou providências adotados com relação aos acidentes concluídos com o voo A991, que apresentou pânico com a presença de fogo após o recolário do aeroporto de Confins, também com relação ao acidente com o voo A991, que vinha de Maia para Brindade, que teve que realizar postos de emergência, ambos concluídos, no ano de 2017. Os crescimentos são necessários, tendo em vista constante, declarações que apontam a porta no gabinete desses deputados, especialmente em relação às diferenças da qualidade das aeronaves e serviços prestados em voos da empresa do Brasil, em relação às demais capitais do país. Sala das Comissões, 21 de fevereiro de 2017. Deputado Tadeu Martins Leite. Aqueles deputados que concordam com o projeto que está em votação, permaneça como estão. Aprovado. Deputado João Leite. Seja realizada a audiência pública com o objetivo de debater a cobrança indevida pela Copasa de tarifa relativa aos serviços de coleta, tratamento de resíduos, para tanto audiência pública com o presidente da Copasa, convidando o presidente da Copasa, para tal audiência pública com o presidente da Copasa. Ministério Público do Estado de Minas Gerais, PROCON da Assembleia, Legislatura do Estado de Minas Gerais e ASAC. Convidar o presidente da Copasa. O que nós estamos fazendo aqui, vai lá, é só convidar. Não é convocar. O requerimento do deputado João Leite está em votação. Aqueles que concordam com o projeto que estão, aprovado. Passa a presidência dos trabalhos ao deputado Dizumero. Para apresentar, para colocar em votação, requerimentos de miltoria. Com a palavra o deputado Felipe Etchê, para a apresentação de requerimento. Requerimento em comissão número 11.350 de 2018. Excelente senhor presidente da Comissão de Defesa do Senhor Couto Brunho. O deputado subscreve e requer o seu sistema do artigo 100, do regimento interno, seja realizado a audiência pública da Comissão de Defesa do Consumidor Couto Brunho, para debater o impacto da Lei Federal 7.409 do domicílio, que altera a Lei nº 9.656, 3.1 de 1998, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde. Salva das comissões, 27 de fevereiro de 2018. Deputado Felipe Etchê, presidente da Comissão de Defesa do Consumidor, PTB. Em votação, requerimentos. Senhores deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Excelentíssimo senhor presidente Dizson Melli, exercício da Comissão de Defesa do Consumidor Couto Brunho. O deputado que subscreve e requer a vossa reação do artigo 100, 5º do regimento interno, seja realizado a audiência pública da Comissão de Defesa do Consumidor Couto Brunho, para debater o preço dos combustíveis no Estado e seu impacto na vida de cidadãos mineiros. Salva das comissões, 28 de fevereiro de 2018. Felipe Etchê, deputado do PTB. Em votação, requerimento. Quem o aprova, permaneça como se encontram. Aprovado. Presidência, de volta ao seu presidente titular, deputado Felipe Etchê. Cumprida a finalidade da reunião, agradecendo ao deputado Arnaldo, ao deputado Dizson Mello, a presidência agradece a presença desses parlamentares, mais uma vez, de todos. Convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determinando a abertura da ata e ser os trabalhos.